Eu quero começar evocando algo que sempre me ocorre em diversas situações da vida, da vida intelectual, do dia a dia. É uma frase do Mário de Andrade, quando ele se referia, numa célebre conferência dele, nos anos 40, sobre o modernismo, e ele dizia o seguinte, o passado não é exemplo, o passado é lição. Esse mote eu transfiro claramente para o trabalho que o Musto vem fazendo, já há cerca de duas décadas, em torno de Marx. E é sobre esse trabalho que eu quero me deter por alguns momentos. O mundo é, como dizia Camões, cheio de contradições. Na entrada, final dos anos 80, entrada dos anos 90, do século passado, houve a implosão da antiga União Soviética, o muro de Berlim caiu. Eu sempre digo que o muro caiu para o lado errado, mas, lamentavelmente, caiu. O muro caiu e nós enfrentamos uma conjuntura, eu diria, das mais contra-revolucionárias desde o Congresso de Viena, um mundo, lá em 1815, um mundo viveu conjunturas restauradoras, reacionárias. Mas eu diria que a conjuntura política que se abre na crise do capital dos anos 70 do século passado, abriu o caminho para uma conjuntura política extremamente contra-revolucionária. E, curiosamente, na sequência dessa conjuntura política reacionária, que derruiu claramente os partidos comunistas, os partidos de esquerda, transformou os partidos social-democratas em sócios da gestão neoliberal do capitalismo contemporâneo, no meio de tudo isso, Marx foi recolocado no debate, pelo menos no debate acadêmico, eu me refiro ao papel que veio e vem desenvolvendo a famosa edição Mega II do consórcio que edita as obras, provavelmente, completas de Marx e Engels. Eu diria que há uma geração de estudiosos, que eu chamo de geração Mega II. Em primeiro lugar, chamando a atenção para a importância absolutamente filológica desse empreendimento, realizado por especialistas de vários países, com o objetivo de restituir a fidelidade máxima possível às edições de Marx e Engels. Sobre esse aspecto, eu estou convencido que a Mega II está cumprindo um papel extremamente importante. Mas, ao contrário de pensadores mais jovens, e quem lhes fala está às beiras de completar 75 anos, portanto, eu posso ser quase pai do Marcelo Musto, eu tenho algumas reservas a fazer a Mega II, porque eu acho que ela inaugurou um ciclo de marxólogos, figuras que são capazes de descer a minudências da textualidade de Marx e Engels. E esse mergulho e essas minudências são absolutamente importantes. Mas que tem um olhar que, penso eu, corre o risco de olhar Marx como uma figura do museu da genealogia do pensamento contemporâneo. Marcelo Musto é da geração que eu chamo de Mega II, mas ele tem uma peculiaridade. E é isso que eu quero ressaltar. Eu até nem sei se ele, ele vai ter chance de falar, concorda com as minhas observações, eu diria cautelosas com relação a Mega II e a geração que dela sai. Mas o Marcelo Musto, que já é conhecido do público brasileiro, atenção, a antologia dele sobre a Primeira Internacional, que saiu pela Boitempo, o belíssimo livro sobre o Marx Velho, que também saiu pela Boitempo, por artigos e prefácios que ele vem publicando no Brasil, em revistas especializadas, ele já é conhecido do nosso público. Eu diria que ele não precisa de apresentação. Mas eu diria que é importante ressaltar uma particularidade que a mim me parece essencial do trabalho do Marcelo, do Marcelo Musto, no interior da geração que eu chamo a geração Mega II. É que Musto não padece do viés do academicismo. Ele não tem um olhar sobre Marx, que é um olhar que entifica a reflexão de Marx. A visão, a concepção e o trabalho do Musto não são vítimas de vieses academicistas. Todo o trabalho do Musto, e eu diria que eu conheço bastante parte do trabalho dele, esse livro que está sendo lançado pela Boitempo, que eu acho que já tarda aqui, eu o tenho desde a sua edição italiana de 2011. Todo o trabalho do Musto é recuperar filologicamente o Marx para fazer dele um instrumento de pesquisa e de compreensão da sociedade contemporânea. Por isso eu citei Mário de Andrade, que certamente o Musto não conhece nem tem a obrigação de conhecer. O passado não é exemplo, o passado é lição. Todo o trabalho do Musto, todo, embora tenha os traços da excelência acadêmica, o leitor desse livro vai comprovar claramente esse rigor próprio da excelência acadêmica, não reduz o pensamento do Marx a um monumento filológico. Boa a ideia de lançar na coleção as armas da crítica. Eu acho que é aí que está o lugar adequado para a reflexão de Marteiro Musto. Ou seja, é uma reflexão que, com todo o rigor acadêmico, vai muito além da redoma universitária. O discurso de Marteiro Musto é límpido, é claríssimo, tem uma enorme articulação lógica, mas, sobretudo, ele é credível e audível para os não especialistas. Nesse sentido, eu quero enfatizar a importância da leitura desse livro e do seu lançamento no Brasil. Trata-se de um ensaio policromático, é uma espécie de polifonia em torno de textos capitais de Marx, feito com rigor acadêmico, mas com o objetivo, tendo como alvo municiar o leitor que disponha de alguma capacidade crítica para pensar a realidade contemporânea e atuar no sentido da sua transformação. Eu creio que essa é a peculiaridade que a mim me chama a atenção no já, eu diria, alentado e volumoso o trabalho do Musto. É uma pena que só agora estejamos traduzindo, eu diria que com algum atraso, eu diria de mais de dez anos, a edição de Pensar Marx. E atenção, os marxismos. Isso me parece importantíssimo. Eu sou um velho bolchevique, como todo mundo sabe, e, aliás, impenitente. Mas é preciso focar a tradição marxista não como uma sinfonia, mas como uma polifonia. Não existe, salvo no discurso político-eleitoral, o marxismo. Existe uma tradição intelectual para a qual, ao longo dos seus trabalhos, Musto está sempre muito atento, com rigor, mas com uma atitude intelectual que me parece a mais recomendável. É extrair não exemplos, porém lições. Então, nesse sentido, eu posso me sentir muito gratificado com a publicação dessa obra, que eu utilizei várias vezes na biografia que eu escrevi no Marx. Eu aprendo muito quando leio. Com este, eu me permitiria dizer, jovem da geração Mega II, aprendo muito com ele. Teste e de corações. Teste e de corações, Bisoni Teste e de cor. Felipe! Teste e de corações. Jim! KI-RE Maurício! para indicação do consulta!